Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Dudu Sperbi e Michel Doffman. Vamos falar também da 20ª Mostra de Dança Verão e começamos com artes visuais. A arte da cidade é levada para dentro de um casarão centenário no centro de Porto Alegre, ocupando o espaço do Instituto dos Arquitetos do Brasil, o artista visual Tridente mostra seu traço urbano, enquanto Antônio Augusto Bueno transforma galhos de árvores em esculturas. Confira. Música Música Esta é a entrada do Solar Conde de Porto Alegre, sede do Instituto de Arquitetos do Brasil, no Rio Grande do Sul. A obra que dialoga com o espaço é de Antônio Augusto Bueno. Um dos lugares que mais me chamou a atenção, que eu acho muito bacana, é o espaço externo, né? Então olhando várias vezes, vindo em outras exposições, sempre fiquei observando a arquitetura, o espaço aqui. E daí me deu vontade de deslocar a porta de entrada aqui do IAB para o meio desse espaço de circulação e fazer uma porta de gravetos, né? O projeto do artista foi um dos 16 selecionados em 2013 para o ciclo de artes visuais do IAB. Eu usei muitos gravetos, né? Gravetos lá do Jabutipê, né? Que eu recolhi já desde o início, né? Em diferentes montagens eu fui reutilizando esses gravetos, né? Então são os mesmos, não são todos os mesmos gravetos, mas muitos gravetos que eu já utilizei em outras montagens, né? E tem gravetos aqui do pátio do IAB também, né? E também palha de arroz, né? Que foi um material que eu experimentei há pouco tempo na exposição AZ no MAC, né? Portais de passagem entre dimensões, assemblagens e esculturas híbridas. Com a colagem de materiais distintos, Tridente vai criando um universo de interdependências. Eu sempre fui, desde criança, de colecionar muita coisa, desde material gráfico, flyer. E aí eu percebi, num certo período, que eu tinha que me desprender daquele material. Comecei a acumular muita coisa e eu fiquei com pena ao mesmo tempo de descartar esse material, porque eu percebi que ele tinha qualidade, ele surgiu esse projeto de aproveitar e criar esses híbridos a partir dessas peças, brinquedos. Eu sempre tive essa intenção do 3D, né? De puxar da tela, do plano ali o teu trabalho. E aí eu emendei com esse projeto dos reaproveitamentos e fui criando. Foi um acidente, na verdade. Um dia um híbrido e percebi que esse material não podia ser, não ir fora, né? Tridente é reconhecido por seus trabalhos ligados à arte urbana. Há cinco anos ele começou a estudar o reaproveitamento de resíduos, o que gerou esta, que é a sua quarta exposição individual. Elas têm energia da rua porque muita parte das peças, o acervo é imenso e muita coisa é encontrada na rua. Do meu caminhado, ele vira, eu ando muito pelo Bonfim, Cidade Baixa, centro. Esse é o triângulo, então tem a ver, né? Elas têm energia da rua porque parte do material é captado. Estou inserido no Circuito das Ares, estou no grafite, estou no... sei lá, eu acho que é bacana isso, circular por várias escolas, né? Estou aprendendo, eu faço laboratórios na rua, eu costumo chamar, né? Estou aí fazendo laboratório há uns 15 anos. O resultado de sua transposição dos resíduos urbanos para a galeria de arte gera provocações existenciais. Às vezes não é intencionalmente, mas ao mesmo tempo está no subconsciente, né? Tu acha que não está projetando, mas a peça quando vê no final, ela tem uma mensagem forte e muitos ícones são comuns, né? Do dia a dia, linguagem pop. E amanhã começa mais uma mostra de dança verão aqui em Porto Alegre. Neste ano, mais de 60 coreografias poderão ser conferidas no Teatro Renascença. E nós recebemos o coordenador do Centro de Dança da Secretaria Municipal da Cultura, Ayrton Tamazoni, que ele vai nos dar algumas informações a mais sobre o evento. Tudo bem, Ayrton? Tudo bem, Ayrton? 20 anos de história. Isso já é um peso, né? Para mostrar essa potência da dança aqui na capital. Isso, acho que a mostra de dança verão até já revela um pouco uma intuição antecipada que a própria área da dança teve do próprio Porto Verão Alegre, né? Ou seja, antes mesmo de ter uma programação diversificada de teatro, música, a dança já tinha percebido que tinha um interesse e que tinha um público querendo assistir espetáculos, coreografias. Então, lá no início da década de 90, quando começou a mostra, isso já se efetivou de uma maneira muito positiva. Tanto que, quando eu assumi o Centro de Dança, a gente decidiu manter porque é um evento altamente exitoso, assim, a gente tem todas as noites lotadas e é um grande momento de celebração, assim, porque como a mostra é democrática, a gente tem samba, tem cansa contemporânea, balé, jazz, flamenco, é um momento que os próprios artistas da cidade se encontram, veem o trabalho um dos outros, né? Conhecem novos grupos que estão atuando na cidade, novos bailarinos que estão se afirmando na cena. Então, assim, é uma... o pessoal diz que é quase uma festa de começo de ano. E como é que acontece essa seleção, Ayrton? Há grupos de Porto Alegre e também de outras regiões do estado? Isso. Inicialmente ela era uma mostra exclusivamente local, mas a gente, devido ao sucesso dela, a gente começou a ter muito pedido de outras cidades participarem. Então, vamos dizer que 90% ainda é de programação de Porto Alegre, mas a gente acha que é produtivo e bacana a gente ter esse intercâmbio com outros municípios. Então, este ano, por exemplo, a gente tem um grupo de Novo Hamburgo, a Malma, companhia de dança, tem coreografias de Monte Negro, Dom Pedrito, a Compasso, companhia de dança, de Itacoari também, que vem querer participar dessa movimentação toda, poder estar junto com seus colegas, seus pares, podendo, neste momento tão especial, para a dança. E, neste ano, também a gente tem uma participação especial do Newton Moraes, que é um gaúcho que está radicado em Toronto, no Canadá, há 15 anos. Tem uma companhia já estabilizada lá e que faz a abertura da quinta-feira com um pequeno solo dele. A mostra reflete a produção contemporânea de dança de Porto Alegre, do estado, ela dá essa abrangência, você acredita? Com certeza. Eu acho que a gente consegue ter uma radiografia bacana da diversidade, primeiro, da produção, que mudou muito, né, Newton? Se a gente olhar uma década atrás, era o balé e a dança contemporânea se firmando e hoje a gente tem danças urbanas, dança de salão, tribal, dança árabe, flamenco, que ano passado ganhou oito prêmios açorianos. Então, na verdade, hoje tem espaço para toda essa diversidade. E falar dessas fronteiras totalmente diluídas. Que a gente já não sabe exatamente o que é. E, neste ano, também, a gente tem a abertura, amanhã, quarta-feira, a gente tem o Grupo Experimental da Cidade, que mostra o espetáculo inteiro, que foi criado por uma dupla muito especial, o Douglas Jung, que foi aluno da primeira turma do Grupo Experimental, em 2007, foi para a Áustria, se formou em dança contemporânea e voltou para trabalhar com o Grupo Experimental. E trouxe um professor dele, o Matei Calvar, que trabalha na Rosas, a companhia da Ana Tereza de Kissmaker, uma das principais companhias que ficou aqui dando essa super assessoria, né, uma visão super contemporânea, que o público vai poder conferir gratuitamente. Daí, na quarta-feira, essa programação, a gente, pelos 20 anos, a gente vai fazer com entrada franca para que o público possa conferir esse trabalho. Ayrton, alguns outros destaques, então, da mostra de quarta-feira agora até domingo? Bom, a gente tem desde a Daniela Zil, da Del Puerto Flamenco, Companhia Flamenca, que vai estar fazendo um solo. A gente tem companhias de dança de salão contemporânea, como a Laços, da Isabela Gavioli. Ao mesmo tempo, a gente tem tradicionais escolas de balê, como o Balê Redenção, o Balê Maria Cristina Futuro, Maria Cristina Fragoso, faz parte de toda uma tradição da cidade. Então, aquelas peças clássicas, né, do balê, o público vai poder conferir. E, ao mesmo tempo, grupos e linguagens novas, como o Nessitra, que é um grupo que faz uma mistura entre circo, dança e teatro, e mesmo o Amálgama, que é um grupo de tribal, que faz fusão de linguagens étnicas, como a do ventre, flamenco, danças indianas. Então, assim, realmente é um espectro de trabalhos para todos os gostos e uma programação que toda noite se renova, ou seja, o público, a gente tem aquele público fiel de carteirinha que vai em todas as noites, porque toda noite tem uma programação diferenciada. Legal. Obrigado, Aitor, pela tua participação aqui no Estação Cultura. É sucesso aí nessa nova edição, que acontece, então, de amanhã até domingo, a partir das nove horas da noite, lá no Teatro Renascença. Parabéns. Obrigado. Bem, a Estação Cultura vai para um breve intervalo e já voltamos com os músicos Dudu Sperb e Michel Dorfman, que estreiam um novo espetáculo esta semana, em um instante só.